Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Segundo informações, uma moto foi furtada na noite de domingo 9 de abril em Tapes. Segundo o proprietário do veículo, a motocicleta CG Titan 125 de placas IFD-0473 de cor vinho com rodas de liga leve estava estacionada em frente a uma residência na rua Horácio Gomes. Segundo informações preliminares, os bandidos levaram a motocicleta empurrando sem que a vítima percebesse a ação. O caso foi registrado na Polícia Civil que investiga o caso. Até o momento não há suspeitas de quem efetuou o crime. Em caso de informações, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100 ou a Brigada Militar pelo telefone 190.